Oi gente, sejam todos bem-vindos no canal Matando a Pimenta Esse vídeo aqui do bolo seria o término do meu almoço Mas eu lembrei de uma situação aqui que eu queria passar para vocês Eu deixei um pouco desse bolo para a introdução Queria pedir para vocês assistir nossas propagandas Não falo só minha não, gente Da Tia Mel Da Ana Baiana Da Baianinha de Léus Da Nath Ramos Do Ângelo ASMR, do Vitor Lírio, da Patrícia Azevedo Do Nio, do Mookbank Eu sei que eu vou estar esquecendo de algumas pessoas aqui Eu estou com essa cara de bolacha assim, gente, porque eu fiz a barba, viu? A Polly Vocês assistem nossos vídeos? Nos apoia Só que no meio dos apoiadores Tem gente que só está ali para criticar Por não saber O que a gente passa aqui para gravar um vídeo E o tanto de pessoas Que são ajudadas com o nosso vídeo Só que as coisas estão difíceis Então quem puder Assistir as propagandas Não só minha Mas de todos os vídeos Que vocês assistirem Faça isso, gente A Nath, meu Deus Ela disse para mim que Não atingiu os dólares Desse mês Eu também não atingi Desse mês agora E eu sei que teve Mais outras pessoas E você que vive nos criticando Isso aqui não é Coisa de vagabundagem Isso aqui é um trabalho Aqui na minha cidade Tem pessoas seríssimas Que me assistem Me veem na rua E falam Obrigado por aquele vídeo de ontem Então isso é um trabalho Ou vocês acham que trabalho É só Suzana Vieira Que grava vídeo Me poupe, né? Então que Deus abençoe E vamos para o vídeo Olha, gente Aqui eu estou fazendo Linguiça refogada com repolho Essa água aqui, ó É shoyu Aí a linguiça foi frita Primeiro com cebola e pimentão Aí agora eu joguei O repolho e o shoyu Aí ele vai murchar Tá vendo? Aqui, ó Queimadinho Eu adoro Aí vamos ver aqui Como é que vai Vai ficar Já já eu Mostro o resultado Gente, vamos almoçar Olha, meu arroz soltinho Vasconcelos Olha, que delícia Meu arroz Olha, arroz soltinho Vou pôr mais um pouquinho Porque eu gosto assim Feijão Desmanchando Pôr mais um pouco E calabresa Refogada com repolho Tem salada Mas eu não vou querer Oi, gente Vamos comer agora Olha essa brincadeirinha Que eu fiz No início do vídeo Aí é uma mulher Que ela faz a propaganda Do arroz Vasconcelos E tá virando meme Aí eu Acho engraçado E bonito, né? As comidas dela É uma melhor do que a outra Aí eu fiz Pra postar no meu Instagram Aí eu marco a mulher E posto no meu Instagram E aproveitei e botei aqui Porque as pessoas Podem não saber Do que se trata E não entender Ô, senhor Obrigado Por esse alimento Eu tô tão cansado Tava ocupado Delícia, gente Hoje eu vi Ouvi Eu fui na rua De manhã Aí eu ouvi Uma adolescente Falando com a mãe dele No meio da rua Bem alto Só iria pra escola hoje Se a mãe dele Se a mãe dele desse Dinheiro Pra ele comprar A merenda Ele não ia querer A da escola, não Aí eu fico pensando Uma pessoa dessa Não sabe nem o que tá dizendo Antigamente A maioria das pessoas aqui No tempo de criança Passava dificuldade danada A gente ia pra escola Pedindo a Deus Chegar só o horário Da merenda Em casa tinha comida Mas nem sempre Tinha aquela fartura, né Chocolate quente Com biscoito Mingau de milho Feijão Com sardinha Farofa Arroz Com soja Era minhas Merenda preferida Uma vez eu enchia Tanta barriga Que em casa Nem comia Eu era magro Só tinha a orelha Naquele tempo Era um tempo tão bom Né, gente A gente A gente A gente Levava Merenda Ou Os livros Na sacola E a sacola Era tão bem cuidada Durava uma semana Sacola da cesta do povo Minha mãe pedia Pra eu comprar As coisas Aí quando eu chegava Ela falava logo A sacola é minha Coisa era Quando a gente achava Uma sacola De shopping Ou de loja Era ostentação Se achasse A sacola de shopping Era ostentação Todo mundo era feliz Tinha umas merendeiras De plástico Só tinha quem era rico Aí se abria dentro Tinha uma garrafinha Mas só rico tinha E hoje Eu uso a orelha Seca desse Fala que só vai pra escola Se tiver dinheiro Pra comprar merenda Até hoje Eu sinto o cheiro Do álcool Não sei se era Mimiógrafo O nome Não lembro não A gente recebeu A prova na mão Concerando álcool A gente respeitava O professor A gente respeitava As merendeiras Tanto Como se fosse Nossa mãe Que estivesse ali Hoje em dia Acho que os alunos Passam pela merendeira Que nem olha Eu tô diminuindo o arroz Eu comi muito arroz Esses dias Eu terminei de almoçar Aqui agora Mas eu não me satisfiz A comida chega a estar doce Mas eu não vou botar Outro prato de comida Vou fazer um suco Tem um bolo ali De milho Que eu ganhei Da minha amiga De Tremembé Aí eu vou Comer um pedaço De bolo com suco E complementar aqui E hoje eu não como Mais arroz A noite eu faço um café Tem bolacha Sem margarina Como bolacha Um cafezinho E vou enganar meu estômago Porque gente Se eu continuar desse jeito Eu vou voltar a engordar tudo de novo Eu já tava perdendo peso Aí agora eu já voltei a comer Arroz 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 O canal não justifica A gente se acabar Nossa saúde Por causa de like Visualização De jeito nenhum Viu? A gente tem que ser honesto Com nós mesmos Pera aí que eu vou ali Pegar o bolo E o suco E já volto Ó gente Esse bolo Eu recebi De uma amiga minha De Tremembé Agora eu tô devendo Uma pizza pra ela Das coisas melhor aqui Eu vou fazer uma pizza Pra ela Rica Hum É bolo de milho Hum Olha Jo Você que é o rei Do bolo de milho De fubá Ai mosca Nojenta Hum 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 Dina Eu sei o que essa mulher bota nesse bolo Muito bom Aqui está parecendo um pamonha Hum 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 Vamos lá.